Bem-vindos ao canal oficial da Festa do Peão de Barretos. Aproveite e se inscreva para não perder nenhum vídeo. Esse atleta tem a oportunidade de montar por dois animais nesta noite. Vai, moleque louco! Vai, moleque louco! Cacá! Deu um tropicão, parecia que não ia rodar e quando entrou na roda imprimiu uma velocidade espetacular. Nos resta saber se ele será avaliado, se deu tempo. Vamos conferir com o juiz fiscal de preto se é positivo ou negativo. Ele ganhou a etapa de Miguel Lopes, vizinha Miguel Lopes, numa festa realizada pelo amigo Edivaldo. Vai pra cima dele, boiadeiro! Tá na sua mão! Conduziu legal! Lindo demais! Sensacional! É o nome do Tecidão! Ativa pra ver se deu os oito segundos, né? O competidor, pra ser avaliado, tem que completar essa viagem, que é pouco pra quem assiste e muito pra quem tá no Loma do Marroco. Uma montaria perfeita, no meu entendimento. Vamos ver se deu ou não. Eu não consegui ver. Será avaliado. Vamos ver os números. Tá na sua mão, conduziu legal! Coloca o queixo, joga o braço! Linda demais! Cadê o grito do povo pra ele ter sido aí? Torino Arassá, de pequeno porte, mas ele faz o movimento da terra, né? O movimento de rotação e translação ao mesmo tempo. Derrubou o competidor, que foi campeão em Ivaí, no Paraná. Você vê que o menino, o doutor, apresenta um farto cardápio de pulos, né? Tenta complicar a vida do menino. Mas olha aí, ó. Ele sempre com o tronco na perpendicular, em relação ao fio do lombo do animal, vai manobrando muito bem, usa todas as ferramentas, inclusive o joelho, flexiona, cola na paleta. Vamos ver a nota! Jonathan foi campeão da etapa de Indaiatuba. Pegou um touro que no quesito velocidade, giro, imprime muita. E ele é abusado, ele levanta a perna, esse gesto aí demonstra autoconfiança, os juízes gostam disso. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por acompanhar até aqui. E até a próxima!